Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a dica que eu tô trazendo pra vocês, gente. Olha que coisa mais fofa. No vídeo anterior, eu fiz ele no arquinho, com esse acabamento aqui, né? E agora, eu vou deixar até o link dessa tiara na descrição do vídeo, tá? E agora, como prometido, eu vou fazer ele dentro do Amora, porque muda medidas, tá? Então, ó, vou tá passando todas essas dicas agora pra você, aqui nesse vídeo. Gente, olha ele nessa coleção, com a fita da Alpet, essa fita aqui é da Alpet. A número 233 da Sandy e o branco. Olha que perfeito. E olha essa etiqueta da Infinito, ó. Maravilhoso, né? E sabe o que é melhor? Esse laço aqui, ó, ele tem a medida de acabamento de 8,5 cm. Isso mesmo. Maravilhoso, né? Então, vamos lá? Vamos embora pro passo a passo, tá? Que o assunto agora vai ficar sério. Eu vou mostrar pra vocês todo o material necessário que eu vou estar usando pra poder estar fazendo esse laço com vocês, tá? Aqui, ó, eu fiz a base cruzada no gabarito de 9 cm, tá? Olha aqui, ó. Fiz os lacinhos das laterais, na fita número 5, na medida de 12 cm. E, para o Amora, ó, nós vamos trabalhar com 29 cm e meio, ó, 29 cm e meio, tá bom? Eu já deixei aqui, ó, marcado o alfinete ao meio, fita branca por dentro, serão 4 pedaços de 29 cm e meio. Deixei já um Amora invertido, escolhi essa fita temática pra poder dar a dica da posição de fita, tá? Vamos usar pro laço de cima, 2 pedacinhos da fita número 9 de 8 cm e 4 pedaços de 16 cm da fita número 9. Aí você vai escolher a cor que você preferir, tá? Ali, ó, eu deixei já essa parte adiantada, bico de pato, 6,5 cm, já deixei encapado, com a borrachinha colada e etiquetinha também. E o aplique, gente, o aplique, eu já colo um feltro com a cola garra, cola instantânea e depois eu trabalho com a cola quente, tá? E a etiquetinha da Infinito que eu falei pra vocês, olha que perfeita! O link você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Pra fazer o Amora, eu vou colocar sempre a parte de dentro, nessa posição pra cima. A fita temática, o alfinete tem que ficar nessa posição, tá? De baixo pra cima. Aí, você vai pegar aqui, marquei com o alfinete no meio, Vou pegar a ponta, vou pegar a ponta, vou fazer isso aqui, ó, uma marcação aqui. Prontinho. Agora, tá? Eu vou trazer dessa forma, o alfinete virado pra mim, a fita branca por dentro. Eu vou trazer aqui, ó, centralizando aqui na marcação, tá? Olha lá, meio. Aí, eu vou colocar o alfinete no meio, ó. Pronto. Ali tá bem no meio, tá? Eu vou trazer esse alfinete aqui, agora eu vou puxar as pontas pra cima. Vou centralizar dessa forma aqui, ó. Prontinho. Ali, ó. Agora, vamos pra alinhar, pra já finalizar isso aqui? Então, ó. Puxando bem as pontinhas aqui, tá? Você vai dar dois pontos fora. Esses dois pontos é o que vai fazer virar, ó. Três, quatro, cinco, seis, Dez, sete, Deixa eu arrumar. Oito, nove, dez, onze, doze. Ficando, ó, dois pontos aqui, seis aqui, dois aqui e dois aqui. Vou fechar, ó. E vou voltar com a agulha por dentro. Essa volta aqui, é a que determina que o laço fique, os pontos aqui, tá? Fique bem arrumadinho. Então, ó. Cortei. Agora, eu vou pegar a cola quente, E já vou unir Um no outro. Ali, como é que o miolo fica direitinho? Fica maravilhoso, tá? Agora, vamos deixar a cola esfriar, Pra voltar com a assistência. Prontinho. Vou deixar aqui, de lado. Porque nós vamos pro laço de cima, tá? Então, ó. Aqui, naquele pedacinho de oito centímetros, Eu vou dobrar. Vou dar uma selada. Vou colocar um alfinete pra apoiar. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrar o meio, com as pontas já seladas. Fazer essa marcação. Então, vamos fazer o telhadinho. Virei. Ó. Vamos colocar um alfinete aqui. O mesmo no branco. Isso aqui nós vamos fazer nos quatro pedaços, tá? Nos dois brancos e nos dois rosas. Virei. 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 Virei bem a pontinha aqui, ó. Porque essa pontinha, ela é alinhavada. E ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Agora, tem um esquema. Esse daqui, ó. Tá pra esse lado, não tá? Então, esse aqui tem que ficar pra este. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. O que vai ficar pra cima, na parte de cima, tá? O que vai ficar aqui, você tem que colocar primeiro. Aí, depois o rosa. Depois, esse branco aqui, que é o pequenininho. Essa montagem aqui, tem que ficar, ó, na medida de sete centímetros. Aqui tem que ficar, ó, um e meio. E aqui também, um e meio ali, ó. Aí, eu tiro. Esse é o alfinete ali, e coloco aqui. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu trago essas duas pontas, assim. Porque vão ser alinhavadas. Na alinhava, vai pegá-las aqui. Ó, prontinho. E o mesmo desse lado aqui, ó. Cadê o biquinho de pato? Ó, prontinho. Agora, nós vamos pro alinhava. Eu, pra facilitar a visão de vocês, vou marcar os pontos, tá? Serão oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O mesmo. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa caneta aqui, é aquela caneta mágica, tá? Ela é barata na caçula. E é muito bom, porque quando você passa, que eu vi, ó, o isqueiro, ó lá, ela apaga. Então, vamos pra alinhava? Então, vamos lá pela parte de cima. Vou dar o primeiro ponto. Um, dois, três, cinco. Cinco, conferir se tá pegando todas as fitas, tá? Seis. Aqui, ó. Tem que pegar bem esse biquinho aqui, ó. Ó, o seis. Agora, ó, o sete e o oito. Prontinho. Agora, nós vamos tirar esses alfinetes. Vou puxar e empurrar. Quando fizer isso aqui, você já vai automaticamente arrumando o laço, tá? Então, eu vou voltar com a ponta aqui por dentro. Ali, ó. Prontinho. Ó, agora eu vou dar uma abertura aqui. E o primeiro alinhavo já está pronto ali, ó. Que lindo que ele fica. Agora, nós vamos para o segundo. Vou fazer novamente, esse aqui com vocês, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Ó. Seis. Sete. E oito. Vamos lá. Fechando. E puxando. Gente, agora eu tenho que tirar os alfinetes. Então, ó. Vou passar novamente aqui por dentro. Pra voltar. Então, ó. Prontinho. Vou cortar. E vou tirar os alfinetes aqui. Ó. Ok. Agora, vamos unir com a cola quente. Olha que lindo que ele fica, gente. Aqui eu tô segurando ele de cabeça pra baixo. Então, ó. Vou deixar esfriar. Olha que fofo. Até pra fazer parzinho mesmo. Vou deixar ele aqui, ó. Esfriando. Voltando a consistência. E nós vamos desmontar, já está? Então, peguei a base. Vou passar aqui, ó. Cola quente. Vou adaptar uma hora. Ok. Olha. Vamos arrumar ele bem aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos colocar os lacinhos das duas laterais, ó. A cola quente, a gente sempre passa somente aqui, ó. Na lateral, tá? Então, vou virar o outro lado. E vou centralizar. Quando eu paro pra colocar o lacinho, ele tem que tá reto aqui. E agora, eu vou adaptar o laço do meio, ó. Só passo assim o queixo, ó. Prontinho. Aqui eu vou dar uma arrumadinha. E aqui também. Olha lá. Olha que lindo, gente, que ele fica. Maravilhoso. Agora, nós vamos colocar o bico de pato e fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Eu vou fazer o acabamento com essa aqui, fita pré-espontada, da chinesinha, tá? Mas poderia estar fazendo com a 233 também, no rosa. Que cairia perfeitamente. Mas como essa daqui tem um detalhe dourado, eu quero colocar ela, ó. Cola quente. A posição do bico de pato é sempre essa daqui, ó. Virada pra essa parte que tem as pontas, tá? Vou rodar, vou rodar, arrumando. Aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente. Olha lá. Ok. Agora, eu vou abrir, passar aqui por dentro e vou dar a segunda volta. Prontinho. Ó. Vou passar a cola quente aqui. Vou abrir o bico de pato, tá? Agora, eu vou passar a cola quente aqui. Vou finalizar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui que sujou. E... Prontinho, gente. Agora, deixa eu arrumar aqui embaixo. Esse encaixado dele aqui, ó. Vou dar uma ajeitada aqui. Nós vamos já finalizar com o aplique. Bora. Aí, agora, eu pego aqui essas pontas. Vou fazer desse jeito aqui, ó. E vamos, sei lá, ó. Sempre com a parte da chama azul, tá? Aí, aqui, gente, eu vou colocar aquela etiqueta maravilhosa da Infinita, ó. Pra dar esse charme, olha que lindo. E agora, eu vou tá colocando... Vamos dar uma arrumada aqui. Ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui antes de encaixar o aplique. Vamos lá. Agora, eu vou tá colocando o aplique. E eu uso cola quente. Ó. Prontinho. Vou deixar secando. E olha que coisa mais linda que ele fica, gente. Ele fica maravilhoso. Ó. Se quiser, pode tá colocando aquelas pedrinhas. Ou também deixar sem, tá? E tá aqui. Mais uma super dica. Aqui eu inverti. Vocês viram? Esse aqui eu fiz com rosa. Esse aqui eu preferi fazer com branco. E os dois ficaram lindos. Tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Que vocês sonhem. Que vocês realizem. E vocês lembrem, tá? A última mensagem que eu deixei pra vocês. Só vive o propósito. Quem suporta o processo. Foca nisso, tá? Aguenta o seu processo. Porque logo em seguida vem o propósito. E Lilia, sugestão de preço. Depende muito do aplique, da fita. De quanto você paga. Mas, gente. Acima de 28 reais. Então, excelente o preço. Pode estar vendendo aí 32, 34. Depende, tá? Depende bastante. Esse daqui eu vou estar vendendo a 34 reais, tá? Esse aqui. Tá lindo. E eu vou estar pedindo ele 34 reais, ó. Esse aqui também. Esse aqui não. Esse aqui eu já coloquei ele na coleção, tá? Já tá lá no Insta. Já foram todos vendidos. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.